Aqui embaixo tem um outro açudezinho, cara. Cara, aqui é bem de água, hein? Essa regiãozinha aqui é top de água. Pitambeira, hein, pessoal? Aqui é a regiãozinha de Pitambeira, o povoado Pitambeira. Vamos ver aqui pra frente o que a gente encontra mais. Olha que lindo, hein? Ali na frente tem um ônibus de escola. Tem um ônibus da escola ali na frente. Cara, que lugar top, hein? Tô a quase 3km já de distância e o drone tá indo, hein, pessoal? Não tá perdendo sinal nem nada, né? Olha que linda essa estradazinha aqui, cheia de curvazinha, né? De cima, cara, vê as curvazinhas perfeitas. Aqui embaixo é uma igreja, cara. Aqui embaixo parece ser uma igreja, olha. Lá na frente tem dois só sites, tá? Dois só sites lá na frente tem, olha. Que top lá na frente, dois só sites. Aqui embaixo é a igreja. Cara, tem ali, ó, o pessoal ali planta fumo, né? Olha só. O pessoal ali com as bolas de fumo. Olha que povoadozinho top, hein, galera? Muito show de bola. Tô há 9 minutos de vídeo fazendo pra aqui pra vocês, filmando pra vocês. E muito show, hein? Tá gostando do vídeo? Mete o dedo aí no like, cara. Mete o dedo aí no like, tá? Não se esquece de ativar o sininho de notificação. Pra você que não é inscrito ainda e se inscreveu agora. Ativa aí o sininho de notificação. Que é pra ser notificado de todos os vídeos aqui do canal que eu posto, né? E não se esquece de ir aqui no nosso vídeo do canal, nossas playlists, tá? Acesse aí e vê os outros vídeos que a gente já gravou aqui pra vocês, tá? Vamos tentar colocar lá pra frente. Olha que casa linda ali na frente, cara. Aqui embaixo também, ó. As casas bem top, bem chique, né? Olha que lindo, olha. Horizonte muito top, hein, pessoal? Muito show de bola. Caraca, cara. É bem grande, hein? Não sei se isso aqui tudo é pitambeira, mas... Pense num povoado lindo, hein? Mais roças aqui embaixo, olha. Roças de abacaxi. Lá na frente tem mais umas barragens, né? Lá na frente tem mais uma barragem. Passa um riozinho também ali na frente, olha. Passa um riozinho, vocês veem ali, olha. Que é formato aqui de um rio, né? Que passa por aqui, olha. Passa mais um riozinho, tá? Olha que lindo, hein? Hum, show. Vamos colocar o drone pra frente, pessoal. Vamos colocar o drone pra frente. E vamos... Ver o que a gente encontra aqui mais na frente. Lá na frente você já vê a L110, tá? Onde este não era a piraca. E mais roças de abacaxi aqui embaixo. Cara, o pessoal aqui... A cultura daqui local, né? É uma fruta que eu amo muito, hein? Uma fruta que é geladinha, hein? Geladinha é muito top, muito show de bola, hein? Olha o céu, pessoal. Olha que céu lindo, né? Olha que roçando aqui embaixo de abacaxi, né? É uma... O pessoal daqui, pessoal, costuma vender, né? Principalmente na beira da pista, tá? Que é a estradazinha. Seguindo aqui direto, você vai lá a Arapiraca, olha. Nesse lado aqui da pista, tá? Você vai direto ali a Arapiraca. Voltando aqui, você já pega poção, né? Com destino a Taquarana, tá? Vem de lá do povoado Pitambeira, tá? Que faz parte aqui do poção. E agora vamos partir aqui, olha. Em cima da L110. Mostrar aqui pra vocês essa parte do poção aqui que eu ainda não mostrei, tá, pessoal? Olha que lindo aqui, pessoal. Olha que cena top, hein, pessoal? Muito top, hein, muito show. Tô a 52 metros de altura, tá? Relativo de onde eu decolei o drone, né? E vamos começar a baixar um pouco aqui o drone. Vamos partir aqui pra frente, tá? Vamos partir aqui pra frente. Quero mostrar pra vocês aqui essa parte aqui do poção que eu ainda não mostrei, tá? Então, nesse vídeo aqui, tá? Essa parte aqui é pertencente à Arapiraca, tá? Depois da ponte, você já pertence já a coitê do Noia, tá, pessoal? Pra você que não sabe, como ele foi meio logo de início, né? Aqui é uma área limítrofe. Aqui embaixo tem um quebra-mola. Quebra-mola aqui embaixo. Lá na frente. Perto do bar. Não sei se vocês estão vendo aqui lá na frente, tá? Antes da ponte um pouquinho. Tem uma entrada do lado esquerdo, né? Essa entrada ali que vai levar lá o povo lá do Pitambeira. No qual eu acabei de mostrar pra vocês. Olha só. Embaixo um barzinho, né, de esquina. Tem um quebra-mola e o bar da esquina. Você entra aqui, olha. Na minha esquerda. Vai lá na frente. E aqui já é o povoado Pitambeira, tá? Aqui de porção, tá? Olha só que lindo aqui. Embaixo é uma pontezinha. Aqui embaixo eu já filmei isso aqui, tá? Vocês acessam aí os vídeos... É... De Arapiraca que vocês vão ter. Acesse a playlist desse vídeo aqui. Olha que lindo. Vamos seguir agora aqui o... O Rio Coruripe, tá? Vamos estar seguindo aqui o Rio Coruripe agora. E olha aqui, cara. Que imagem linda demais, velho. É muito top, hein, pessoal? Muito top mesmo, hein? Olha que lindo, hein? Riozão Coruripe aqui. O drone é muito fabuloso, cara. O drone é muito top, tá? É... Muito top mesmo. Você tem essas imagens lindas, tá? É... Que eu passo aqui pra vocês, tá? Só com drone mesmo, pessoal. Ali embaixo, cara... O cara tá ali na carroça de burra, ali embaixo, olha. Não sei se deu pra vocês verem. É... Eu não vou voltar lá, porquanto que a bateria tá no osso, hein? Tá no osso mesmo. Lá na frente, olha. Um... Um... Uma plantação, né? De acalipto. E depois daquela plantação, é onde eu tô. Tá? Tô aqui na frente, pessoal. Eu bem aqui na frente. Coloquei o drone pra rodar todo o povoado do Pitameira, tá? Deu 3km. É... E o dronezinho, né? É guerreiro, hein, pessoal? É guerreiro mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço aí, no coração de todos. Fiquem todos com Deus, tá? Deus proteja cada um de vocês no seu dia a dia. E até o próximo vídeo. Fui. Olha eu aí, ó. Eu e o Marcos aí, ó. E a nega maluca. Fui. É isso aí, pessoal. Tchau. E aí, ó. E aí, ó.